Meninas, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender de onde você tá aí assistindo a minha aula. Então, voltando hoje com mais uma aulinha pra vocês, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato, moro aqui na região aqui de Barueri, Jandira. Então, voltando com mais uma aulinha pra vocês, hoje eu tô trazendo pra vocês esse puxa-saco, ok? Ele é bem simplesinho, bem rápido de fazer, e é uma peça que dependendo do tecido que você vai usar, você pode vender de 20 a 25 reais, ok? Então, você que tá chegando hoje aí, não deixa de se inscrever, aciona o sininho, quem já faz parte desse canal, quem puder compartilhar, eu vou ficar super grato, tá ok? Meninas, não se esquecendo que lá no Facebook tem o Clube das Arteiras, aonde vocês podem postar os trabalhos de vocês, aonde vocês podem tá divulgando vendas, tá? Que aí eu vou tá sempre lá supervisionando, dando uma olhadinha, autorizando aí as vendas de vocês, ou o que vocês estão fazendo em casa, pra tá divulgando, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa aulinha, tá? E não se esqueçam, compartilhem, não deixem de curtir, e quem tá chegando hoje, dá uma olhada aí no canal, que vocês vão adorar. Mais de 150 itens aí, geração de renda, boneca, artesanato, peso de pó, o que você imaginar tem aí, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa aulinha? Vamos lá, volto já! Oi meninas, oi meninas, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então, voltando com mais uma aulinha pra vocês, bem legalzinha, só que hoje eu tô trazendo, é... Vocês podem tá fazendo a costura na máquina, quem tem a máquina, pode fazer na mão, que eu já ensinei pra vocês estarem fazendo costura na mão, pode fazer na mão também, ou pode colar, pode colar com cola de silicone, cola de pano, ou se não, até a própria cola quente. Tá? Então, o que que eu trouxe hoje? Um puxa-saco pra vocês, certo? Esse puxa-saco, ele é simples, bem rapidinho de fazer, e é uma pecinha que vocês podem tá vendendo a 22, 25 reais, dependendo do tecido que vocês vão tá usando. Se vocês usarem o tricoline que tá bem caro, é... que hoje eu achei uns tricolines aí por 22 reais, você vai ter que tá vendendo a... no mínimo, 25 reais o puxa-saco. Se você achar um tecido um pouco mais barato, você pode tá vendendo a 20, 22, vai depender do... do que vocês encontrarem aí. Então, vamos lá. Se vocês olharem, ó, eu tenho duas medidas iguais, e essa medida aqui, é a largura dela, ela é diferente. Ela é um pouquinho mais estreita em relação a esta daqui. Então, vamos lá. Eu vou passar esta daqui. Essa daqui... Ela tem 60 centímetros, ela tem 60 por 27. Então, ela tem 60 por 27. Vocês irão cortar duas vezes, tá? Duas vezes. Então, vou colocar lá pra gente ver agora a medida desse daqui. Quanto tem esse aqui? Ele tem 60 também, porque ele é a mesma... Mesmo comprimento desse. Só a largura dele que é diferente. A largura dele, ela tem 15 de largura. Certo? Tem 15 de largura. A estampa, vocês vão usar a estampa que vocês têm. A única coisa que vocês têm que fazer, que é o que eu falo sempre pra vocês, é o composê. É combinar as cores. Eu tenho que fazer uma combinação de cores pra não ficar nada estranho. Nem vocês podem usar bichinho, que nem galinha, vaca, gatinho, quem gosta de gato, né? Tá aí oferecendo pra sua cliente, pra ela fazer um composê na cozinha dela. Se a cozinha dela é de galinha, você oferece galinha, gato e assim por diante. Ou frutinha, morango, banana e assim por diante. Certo? Então, vamos lá. Aí, agora, esse daqui, esse retângulo, ele é da mesma cor daqueles dois lá. Quanto que tem esse retângulo aqui? Esse retângulo, ele tem 16 por 8 centímetros. Esse daqui é aquela argolinha que a gente vai pendurar lá no prego. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, uma dobra assim. Vou dobrar desse jeito. Dobro de novo e passo uma costura. É isso aqui que eu vou fazer, ó. E aí, eu vou passar uma costura aqui e outra costura aqui. Porque ele vai ser a nossa argola, ó. Pra eu pendurar ele lá, ou no prego, não sei o que que a cliente de vocês tem na cozinha. Certo? É isso daqui. E um pedaço de elástico, tá? Eu não vou tá usando todo esse elástico, porque o elástico eu vou colocar conforme o tamanho que eu quero pra eu tá puxando o meu saco. Então, em cima eu coloco, embaixo eu vou puxar as minhas sacolinhas plásticas. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pra máquina, eu vou costurar, tá? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, eu vou passar uma costura aqui, vou costurar aqui. Certo? Nessa parte aqui. Aí, eu vou abrir e vou fazer a mesma coisa costurando aqui, ó. Porque aí, ele vai ficar assim, ó. Desse jeito, ó. Ela vai ficar desse jeito, ó. Certo? E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Ok? E vou fazer, vou arrebatar aqui, que é o... Pra costura ficar certinho. Vou passar e vou passar uma costura pra ela ficar bem achatadinha, bem bonitinha. Tá? Então, eu vou passar a costura aqui e passo a costura aqui e já volto. Ok? Volto já. Oi, meninas. Aí, ó. Tá? Uni as três partes. A menor, ela fica no meio. E as duas maiores ficam uma em cima e outra embaixo. Tá? E aí, depois, eu passei uma costurinha aqui, ó. Pra... Pra arrematar aqui, essa minha costura de baixo aqui, pra não ficar levantando. Certo? Aí, vocês seito isso, vocês vão virar do avesso. Certo? Pelo avesso, vocês vão medir... Ó, pelo avesso, vocês vão medir sete centímetros, ó. Sete, ó. Sete centímetros. Sete centímetros. Tá? Aí, mede sete centímetros. Vocês podem usar a régua até como apoio aqui, ó. Aí, vem... E dobra até onde tá a régua, ó. Aí, dá uma olhadinha, vê se a dobra foi feita certinha, ó. Aí, eu vou pegar o ferro e vou tá vincando ela aqui, pra ela não sair do lugar. Mas, além de vincar, eu vou alfinetar, ó. Porque eu não posso perder esses sete centímetros aqui. Certo? Se vocês quiserem fazer um puxa-saco um pouco maior, vocês podem aumentar a faixa do meio, tá? Podem tá aumentando a faixa do meio, que aí ficam os puxa-saco um pouco maior, tá? Eu queria um puxa-saco um pouquinho menor, pra ficar mais delicado, pra colocar na cozinha. Mas, de repente, você quer colocar um puxa-saco lá na churrasqueira, ou na área de serviço, ou onde você tem os lixos, né? Que vai reaproveitando aí. Aqui, eu vou tá passando ele. Vou vincar direitinho aqui, vou passar. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer a mesma coisa. Sete centímetros, tá ok? Eu vou marcar esse aqui, vou dobrar, vou passar e volto pra mostrar pra vocês, pra gente dar continuidade. Volto já. Ó, meninas, passei, ó. Tá? Tá bem vincadinho. Aí, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou lá na minha máquina de novo, e eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, ó. Bem aqui na beiradinha, eu vou passar uma costura. Vou dar um centímetro e vou passar outra costura. Então, quer dizer, eu vou passar duas costuras, uma alinhada com a outra, mas ela vai ter uma distância de um centímetro. De uma costura pra outra. Eu vou fazer isso dos dois lados. Eu vou passar a costura e volto pra mostrar pra vocês como que eu fiz direitinho. Tá ok? Volto já. Ó, meninas. Aí, eu passei duas costurinhas, ó. Dá pra vocês estarem vendo, ó. Eu passei uma costura aqui embaixo e outra costura em cima, ó. Tá? E ela tem mais ou menos um centímetro de distância. Pra quê? Porque essa costura tanto aqui como aqui, ó. Passei embaixo e em cima. É, agora aqui, eu vou pegar o elástico, vou pegar um alfinete e vou passar o meu elástico aqui por dentro. Tá? E aí, eu vou amarrar no espaço que eu quiser pra tá puxando as sacolinhas. Tá ok? Então, eu vou pegar um alfinete. Eu tenho um alfinete aqui, ó. Eu tenho um alfinete, ó. Aí, eu vou pegar o elástico. E vou tá passando aqui, ó. Certo? Vou passar. Tá ok? Eu vou tá passando esse elástico e já volto pra gente amarrar junto aqui. Tá ok? Volto já. Ó, meninas. Passei o elástico, ó. Certo? Aí, agora, aqui embaixo, eu já apertei ele bem apertadinho. Eu deixei só o espaço pra colocar o saquinho. Tá? Então, esse aqui vai ser a minha parte de cima. E esse aqui vai ser a minha parte de baixo. Tá ok? Então, vocês viram que, ó. Não adianta eu passar pra vocês a medida do elástico. Porque vai depender do que vocês querem aí. Certo? Então, ó. Eu quero mais ou menos a medida que eu possa colocar a minha mão, ó. Então, eu venho aqui e dou um nó. Ó. A medida que eu possa colocar a minha mão. Certo? Então, agora, o que que eu vou fazer, ó. Esse pedaço aqui eu vou cortar. Vou guardar porque dá pra usar em outra coisa. Aí, aqui, ele tá no avesso. Certo? E eu vou vir passar uma costura. Vou passar uma costura, ó. A linha. Ó. Vou alinhar. Aqui, ó. Esses dois tecidos. Vou alinhar aqui, ó. Costura com costura. Vou alinhar tudo. Certo? E vou passar a costura. Na onde tá o elástico, eu vou dar retrocesso, tá? Eu vou passar o retrocesso, a costura umas duas vezes pra fortalecer bem. E não esquecendo que eu tenho que colocar dentro aquele meu... Que foi a argolinha, né? Eu tenho que colocar ele aqui, ó. Vou ter que costurar ele junto aqui, ó. Desse jeito, ó. Pelo lado do direito. Eu tenho que colocar ele desse jeito. Dá pra vocês estarem vendo, ó. Tá? Eu tenho que colocar ele junto aqui e já passar a costura junto. Tá? Pra na hora que eu desvirar, ele já tá costurado junto com o meu puxa-saco. Então, eu vou passar essa costura e volto pra gente finalizar juntas, tá? Ok? Volto já. Ó, meninas. Passei a costura, ó. Tá? Aí, agora eu venho aqui, ó. E vou desvirar, ó. Aí, você vai desvirando, ó. Certo? Aí, você arruma. E olha como fica bonito, ó. Tá? Olha aqui aquele pingente que eu falei pra você que vai pendurar lá, ó. Eu já costuro ele junto. E olha como que fica o nosso puxa-saco. Fica bem bonito. Tá? E aí, depende de vocês. Se vocês querem aumentar, se vocês querem diminuir. Eu acho que esse tamanho aqui tá ideal pra uma cozinha. Tá? Mas, de repente, você quer um pouco maior pra colocar numa área de serviço. Colocar numa churrasqueira. Você pode tá aumentando essa faixa aqui. Você pode fazer ela com 20, 22. Aí, é a opção sua. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá ok? E fiquem aguardando aí até a próxima aulinha. E fiquem com Deus. Fiquem com calma. Tá? Que Deus abençoe o caminho de todas. E até a nossa próxima aulinha. Esperem aí que logo, logo vem mais aula pra vocês. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.